Olá, meu nome é Luz Ouvino e bem-vindo à primeira parte do CBD Project, estou há 14 anos na indústria, na parte de produtos naturais e realmente aquilo que eu tenho visto nos últimos anos, cada vez mais nós necessitamos da parte natural, daquilo que a natureza nos tem para oferecer. E se nós pensarmos como é que estamos a evoluir, as coisas não estão a correr muito bem. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas estão a perder esperança de vida, devido aos problemas principalmente de excesso de peso. Morrem mais pessoas com excesso de peso do que morrem mais pessoas à fome em todo o mundo. Então há coisas que realmente não fazem sentido ou não deveriam fazer sentido, mas isso tem a ver muitas vezes com a nossa própria vida. E nós pensarmos, antigamente as crianças brincavam muito mais na rua, eram muito mais ativas, não é? E cada vez temos menos disto, talvez por problemas de segurança, talvez por todo tipo de problemas, outras coisas que eles gostam mais de fazer, não é? Aquilo que nós temos mais é isto, não é? Nós quase temos que obrigar as crianças a ir para a rua, para brincar para a rua e mesmo assim levam muitas vezes os telemóveis com elas, porque não podem levar a Playstation. Se nós falarmos em termos da nossa comida, realmente isto parece o anjinho e o diabinho em cima do ombro, não é? Hoje em dia, a comida que não presta é mais barata, é mais acessível do que a comida que nos faz melhor. E isso realmente é um contrassenso, mas é aquilo que nós encontramos hoje na nossa sociedade. Nós cada vez mais encontramos produtos processados, não é? E o que é que acontece com os produtos processados? Tem um alto teor de açúcar, a base de xarope de milho, nós sabemos todos, o milho praticamente é estrangénico, não é? Com alto teor de frutose e muitos açúcares, são hiper recompensadores, o que é que isto quer dizer? Que nos dão mensagens ao cérebro, que dá satisfação e como tal leva um consumo extremo, nós gostamos dessa sensação. Depois tem muitos ingredientes artificiais e por causa de tudo isto as pessoas tornam-se viciadas neste tipo de produto. E há muitas pessoas que são viciadas. Depois tem alto teor de carboidratos refinados, que o nosso corpo tem muitas dificuldades em processar, muitos deles ficam no nosso corpo, não são gastos, não é? Não tem praticamente nutrientes, o que é que acontece com isso? As pessoas muito rapidamente têm fome, não se sentem saciadas, não é? Porque nos tiram muitas vezes a fome, é proteína, senhores, não tem proteína, não tem os nutrientes, não tem as vitaminas, não tem os minerais. O nosso corpo, a mensagem que deita para o nosso cérebro é, tem fome. Muitas vezes não é fome, é falta desses nutrientes, ok? Por isso quando nós damos esses nutrientes, o nosso corpo funciona melhor. Tem muito pouca fibra, quer dizer que o nosso corpo não vai trabalhar tão bem como deveria trabalhar, não é? Nós necessitamos de fibra e requer menos energia para digerir estes elementos processados. Quer dizer que o nosso corpo gasta menos energia ainda, não é? Quer dizer, nós já estamos menos ativos do que éramos antigamente e ele ainda vai gastar menos energia. Mas claro, é um alto teor de gorduras, transgénicos, açúcares, não é? O açúcar que está muito associado aos problemas cancerísticos também. Por isso todos estes fatores levam-nos aqui a mais problemas de saúde. Se nós pensarmos, além de todas aquelas comidas processadas, muitas aquelas que parecem todas bonitas e verdes, não é? Elas têm muitos agrotóxicos. E a maior parte das doenças, e vamos falar apenas de 12, que estão relacionadas com os agrotóxicos, é que cair com infertilidade, déficit de atenção e hipertensividade, não é? Autismo, problemas nos rins, no fígado, Alzheimer, doenças neurológicas diversas, malformação de fetos, problemas com o tiroides, alergias, tem a ver com o nosso sistema imunitário, doenças cardíacas. Isso está muito interligado com todas as porcarias que metem na comida que nós hoje em dia comemos. E mesmo quando nós tentamos fazer as coisas corretas, esta é a pirâmide de uma dieta mediterrânica, não é? E onde reparar que já mudou, lá em baixo é a atividade, é aquilo que nós necessitamos, porque cria o nosso sistema imunitário mais forte quando nos sentimos ativos, quando nos fazemos desporto. Depois vêm as frutas, os vegetais, os grãos, os óleos de azeite, não é? Principalmente os azeites, as sementes, depois é que vem o peixe, vem o marisco, beber água, as pessoas às vezes esquecem-se de beber água. E muitas vezes, por não beberem a água, já estão eliminados diversos fatores, não é? Porque nós não se sentamos de água, não é? A água tem que estar limpa por dentro do nosso corpo, senão não bebemos água, é sempre a mesma. Então há muitas vezes, muitas vezes enxaquecas, é por falta de água, não é? Depois em cima é que já vem a carne, as carnes brancas, vem o vidro, a remoderação, não é? Os queijos, os iogurtes. E depois em último é que vêm as carnes vermelhas e tudo mais. Por isso, esse é aquilo que nós devemos eliminar mais da nossa alimentação. Mas mesmo assim, hoje em dia, a comida não tem os nutrientes que eu tinha antigamente. Estas comidas têm perdido nutrientes, muitas delas acima dos 50, 70% daquilo que tinham há 20, 30 anos atrás. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje em dia, suplementar é uma necessidade. As pessoas não suplementam, isto se calhar quando falávamos de suplementar há 30 anos, assim, ah, vamos comer vitamina C, precisamos de vitamina C, comemos uma laranja. Só que a laranja já não tem muita vitamina C. Então, suplementar realmente hoje em dia tem que fazer parte da nossa dieta alimentar. E é aqui que nós entramos com os nossos produtos da My Deli Choice de Emporx. Porquê estes produtos? Bom, primeiro, eles são produzidos com altos padrões de qualidade. Isso faz toda a diferença. São organismos geneticamente modificados, fabricados em instalações reconhecidas e registadas pela FDA, Food and Drug Administration, nos Estados Unidos. São ingredientes puros e têm uma abordagem holística para o bem-estar. Quer dizer, é de tratar o corpo como um todo. Não um problema direto, mas a causa desse problema, não é? Muitas vezes o que acontece com a medicina tradicional é que vão ao problema e depois tragam à volta, não é? Não vão à causa. Então, o objetivo é nós tratarmos realmente a causa e não diretamente aquilo que está à volta. E para dar, vamos falar, uma confiança, a empresa disponibiliza diversos estudos. Diversos estudos, certificados de análise, certificados de livre comércio, testes de cromatografia, gasosa, testes antimicrobianos. Por isso, não há produto nenhum que saia da empresa que não faça os testes. Nenhum óculos sai da empresa sem fazer esse excesso. E isto é confiança para as pessoas. Aquilo que estão a comprar, aquilo que está no rótulo, é exatamente aquilo que lá está dentro, em todas as compras que efetuaram, ok? Isso é que é importante. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa gama de produtos, a primeira parte, não é? Nós temos óleos essenciais. Os óleos essenciais já são usados há milhares de anos, não é? E o que nós tentámos fazer com o mantra foi tratar dos nossos chakras, dos nossos pontos de energia, não é? Nós temos seis óleos essenciais que vos vão ajudar a alinhar esses chakras. Faz um equilíbrio. É muito parecido com o CBD. Com o CBD também faz um equilíbrio no nosso corpo, ok? Vai ajudar a impulsionar o humor, a restaurar o equilíbrio. Fazemos uma meditação. Sentimos bem, não é? A refrescar a nossa casa. A ajudar-nos a descontrair e a descomprimir no final do dia. A melhorar o nosso humor. Temos mais clareza mental e foco. Podemos espalhar em difusores para fazer aromoterapia. Para limparem e refrescar o nosso espírito. E principalmente a reduzir o stress diário. Muitas vezes as pessoas sofrem desse stress todos os dias da sua rotina, ok? Eu já uso óleos essenciais já há algum tempo. Tive bons resultados com os meus filhos. Tivemos bons resultados em casa. Realmente funciona muitíssimo bem. E vou-vos passar agora para a parte dos sprays. Nós temos seis sprays. São sprays de nanotecnologia. Aplicam sublingual. Por isso damos seis borrifas delas por baixo da língua. Esperando-nos 30 segundos, um minuto. Ok? Então, dentro destes seis sprays temos o brain. Hoje o brain ajuda na parte cognitiva. No foco, quer dizer que nós vamos fazer as nossas tarefas. E a nossa própria vida vai, vamos ter uma mente mais clara. Menos stress. Depois temos o boost para quem gosta de ter energia. Não só para treinar. Para treinar também. E temos bons resultados com desportistas. Mas também para o nosso dia-a-dia. Nós para fazermos as nossas tarefas diárias. Nós precisamos de energia. Precisamos de se sentir bem. Dar-nos um bem-estar. E o boost ajuda nisso. E como todos eles são, é 100% natural. Ele, apesar de ter grão de café puro, quem tem problemas em termos de café, não tem qualquer tipo de problema com o boost. O meu pai não pode, por exemplo, beber café. Mexe-lhe com o seu sistema nervoso. Com o boost, ele toma, treina e sente-se muitíssimo bem. Aí eu também treino, vou para o ginásio, também uso sempre o boost. Depois temos o shield. O shield tem a ver com o nosso sistema imunitário. E principalmente vai ajudar a equilibrar o nosso pH. Nós sabemos que ambientes de pH neutro tem muito menos problemas de ter problemas cancerígenos. As probabilidades são muito menores. E ajuda também no nosso sistema imunitário. Temos o pH equilibrado. Então o shield é realmente um produto muito importante. Depois temos o pique. A mim também é um dos favoritos. O shield é o pique. O pique ajuda no nosso líbido. Ajuda no nosso sistema imunitário. Hoje em dia acho que nunca antes se falou tanto. Nós temos o nosso sistema imunitário em alta. E o pique realmente é um excelente produto. Uma coisa boa é que todos eles nós sentimos. Nós sentimos rapidamente. E no próprio dia os seus resultados. Depois temos o trim de 365. Para ajudar a controlar o nosso peso. À base de Garcina e Cambodja. O que é que ele faz? Bom, se nós tomarmos 30 minutos, uma hora antes das refeições. Quando chegarmos à refeição. Nós sentimos-nos saciados muito mais rapidamente. O que quer dizer que ingerimos menos calorias. E também nós vamos queimar calorias em descanso. Eu perdi 2 quilos na primeira semana. Sem alterar absolutamente nada na minha alimentação. É um produto muito simples de utilizar. E não tem grandes restrições. Obviamente se nós quisermos perder ainda mais peso. Controlar o nosso peso. Baixar a massa gorda no fundo. Então se nós fizermos uma dieta alimentar diferente. Obviamente vamos conseguir controlar ainda mais o nosso peso. Depois temos o sleep. E o sleep, como o nome indica. É para nós dormirmos melhor. É a base de raiz valeriana. Ajuda a nós a ter uma noite mais descansada. E acordarmos descansados. Nós sabemos que necessitamos. Para fazer a nossa regeneração celular. Na totalidade. E nos ao terceiro grau de sono. O que acontece é que a maior parte das pessoas. Não consegue dormir descansadamente. Nós podemos só dormir 4 ou 5 horas. Mas se dormirmos profundamente. Nós conseguimos repousar completamente. E acordar para lá satisfeitos. E é isso que o sleep nos ajuda a fazer. Por isso todos estes produtos. No fundo é a base de superfoods. Superplantas. Desde o resveratrol. das garinhas dúvida. Da herba meia. Tomaqui. Mangostão. Vitamina B12. Que é altamente antica saris. Não é açaí. É um super antioxidante. O goji. Noni. A ue vera. O gaijin. Seng. Por isso. Todos estes produtos. Que estão na natureza. Todos por. Sem serem geneticamente. Modificados. Fazem realmente. A nossa vida. A nossa vida. Modificar. Agora porquê em spray. Bom. A maior parte das pessoas. Ondeia engolir comprimidos. E cápsulas. Crianças. É. É realmente. Muito mais. Complicado. E eu vejo isso. Com os meus filhos. As 10 cápsulas. Muitas vezes abriam. Com o amigo que está lá dentro. Com os sprays. Não. Mas a borrifa delas. Tem um sabor excelente. E igual. E depois. Também tem a ver com a absorção. Como eu disse. Ela é sublingual. O que acontece. Quando é sublingual. É que. Nós fazemos uma absorção. Diretamente. Para a nossa corrente sanguínea. E depois. O restante. Quando engolimos. É só vida. Pelo estômago. E pelos intestinos. E isto. Então. Tem uma absorção. Muito maior. Que em termos de. Compramentos. Cápsulas. Géostros. Entre outros. Tem a facilidade. Também. Do transporte. Porque não precisa. Dar do frigorífico. Depois de utilizar. É pequenino. Dá para comer. E tem. Toda essa facilidade. Por isso é que. Eu gosto muito destes produtos. Funcionam. E são simples. De. De utilizar. E de transportar. Podemos levar connosco. Para onde nós desejamos. Isso é. Isso é excelente. Ok. Então esta foi a nossa primeira parte. A seguir vamos falar. De CBD. E claro que vocês estão aqui. E até o grupo. Se chama CBD Project. Tem a ver com CBD. Se calhar quer ouvir. Mais falar. Sobre o CBD. E ninguém melhor. Do que a pessoa que vai falar. Do CBD. Porque ela é uma estudiosa. Vai a todas as formações. Da empresa. Procura na internet. E muito melhor do que eu. Para falar sobre todos os benefícios. Que vocês podem retirar. Do CBD. E da cannabis medicinal. Por isso eu gostava que me ajudassem a receber. Aqui a Cristina Unger. Cristina Unger. O palco é teu. Obrigada Luís. Obrigada. Boa noite a todos. O meu nome. Já viram Cristina Unger. Estou aqui na cidade de Vila Nova de Gaia. É um prazer estar aqui a falar convosco. Grata por toda a gente estar aqui a assistir. E de facto. Vamos agora falar um pouco de CBD. Foi isso que me trouxe a esta empresa. Também confesso. Sou uma apaixonada pelo produto. E vamos então. Eu vou partilhar a minha tela. Espero ter mais sorte que o Luís. Vamos lá ver. Ok. Deixa eu ver se anda. Ok. Pronto. Então vamos hoje falar. O que é isto do CBD. O que é isto desta indústria que está. É uma tendência mundial. E porquê que é uma tendência mundial. Não é? E vamos falar um pouco do passado. Para perceber o que é que se passa no presente. E projetar também o nosso futuro. O Cânion tem uma história muito vasta. E que não pode passar despercebida. Ele é das indústrias mais antigas do planeta. Remonta a mais de 10 mil anos ao início da era da cerâmica. Eu vou só minimizar isto aqui. E nas minhas pesquisas eu vi que já na era dos imperadores chineses havia orientais. Havia cânion. Há mais de 2 mil anos antes de Cristo. Por isso em 1937 há um marco que começa efetivamente a era da proibição da plantação do cânion. E isto teve um impacto tremendo na humanidade e vocês já vão perceber porquê. Atualmente a Emporx, que é uma das marcas desta empresa, que comercializa os produtos com o CBD, está na vanguarda e nós acreditamos que somos a próxima revolução nesta área da saúde e bem-estar. Esse marco que marcou a proibição da plantação de cânion, por isso deixou de se plantar, os animais deixaram de consumir também cânion nos pastos e vocês veem aí frascos de antigamente porque isto já era usado como prevenção medicinal. E quando eu falo em canábis com muita gente, as pessoas ficam um pouco assustadas porque há uma conotação negativa em relação a esta planta e nós temos também que educar as pessoas. E nós aqui estamos a falar de, há duas espécies, o cânion por um lado e a marijoana ou maconha por outro. E nós aqui estamos a falar de cânion apenas. E o cânion, que é o óleo com o qual nós trabalhamos, tem altos níveis de, alta porcentagem de CBD, que é um dos canabinoides. A marijoana tem muito pouco de CBD, como podem ver aí. Em termos de THC só temos 0.3%, por isso não é psicoativo o cânion, é seguro e é legal. Enquanto que a marijoana tem THC em nível muito alto, torna-se psicoativa e é ilegal. Nós não estamos aqui a falar de nada ilegal, por isso não é droga. Tem uma aplicação imensa, não só em termos de nutrição. Como o Luís falou, nós, os grandes problemas da nossa saúde advêm de falta de nutrição em condições da nossa alimentação. E como eu referi há pouco, com o corte em 1937 da proibição da plantação, os animais deixaram de consumir cânion, por isso deixaram de estar na nossa cadeia alimentar. Nós temos um sistema endocannabinoide, e endo quer dizer que já produz canabinoides, e nesse sistema endocannabinoide que já possuímos, que advém do nosso sistema nervoso central, nós como produzimos canabinoides, já reconhecemos, temos esses receptores todos que vocês podem ver aí, e não é quando nós produzimos os canabinoides, isso não chega para nós termos o nosso corpo em equilíbrio. Por isso, quando nós íamos buscar a alimentação, e que tínhamos esses canabinoides fora do nosso corpo, nós estávamos com muito melhor saúde. Como não temos essa parte externa, e como o que temos não chega para estarmos em equilíbrio, nós temos que suplementar, e daí a necessidade de consumir CBD e outros canabinoides. Por isso, agora existe muito e fala-se em síndrome da deficiência do sistema endocannabinoide. E é deficiente porque aquilo que nós produzimos não chega para o nosso corpo funcionar corretamente. E então, como é que o CBD funciona no corpo humano? Alivia a ansiedade, é um neuroprotetor, alivia a dor, reduz o risco de acidentes, de bloqueio das artérias, do sistema circulatório, anti-inflamatório poderosíssimo, e também promove o crescimento dos ossos. Por isso, é uma aplicação terapêutica muito alargada, como vocês podem ver. Aquilo que eu fiz e que eu aconselho as pessoas fazerem depois, quando falo com muita gente, é façam a vossa pesquisa. Vão a este site, ao pubmed.gov, é um site norte-americano, onde só estão incluídos estudos científicos, e vocês se colocarem a palavra cannabis e colocarem o desconforto que querem pesquisar, encontram imensos estudos científicos que comprovam a aplicação da cannabis na saúde, em muitas patologias. No Google, no YouTube, encontram imensa informação. E estes são alguns dos desconfortos que nós encontramos. Há muitos mais, estão sempre a surgir novos estudos, porque é algo ainda muito recente. Há algo que nos dá uma segurança e uma confiança imensa, não só a consumir, porque nós precisamos de consumir para depois recomendar este produto, é esta chancela. Nós temos um selo de certificação pela Autoridade Norte-Americana do Cânham, há mais de um ano, isto foi em 1 de Março de 2019, é algo que nos orgulha imenso porque hoje já são mais empresas a ter este selo, mas nós fomos uma dessas 13 empresas primeiras que cumprimos os requisitos dos padrões de segurança e qualidade na produção de CBD. Porque há muito CBD aí fora no mercado e é preciso distinguir aquilo que realmente é de qualidade. Nós temos uma linha de cremes com colagênio, ligada à hidratação, rejuvenescimento e dor. O Revive tem colagênio mais indicado para a noite, o Renew para hidratação e rejuvenescimento com células estaminais de maçã para usar durante o dia e temos um creme fantástico de alivio de dor, eu uso e é de facto maravilhoso, também com CBD, todos têm CBD e alivia muito rapidamente a dor. Por outro lado, temos aqui alguns testemunhos que vocês podem ver da aplicação do Renew, do Revive, aqui com manchas de pele, acne e vocês percebem aí a transformação que houve em muito pouco espaço de tempo. Faço referência à primeira imagem que vocês veem, é a fundadora da Emports, a Janice do Ego, um produto com uma garantia de 100% de devolução do dinheiro se não funcionar, não é geneticamente modificado, é um produto amigo do ecossistema, são produtos fantásticos. Nós temos, em relação aos óleos, nós temos três tipos de óleos, muito rapidamente, nós temos full spectrum, espectro total, tem todos os canabinoides da planta, tem todo, chamado o efeito antorrage, que é um efeito sistémico entre todos os canabinoides e tem muita vantagem quando nós optamos pelo full spectrum. Há pessoas que não podem tomar com THC, apesar do THC ser aquela porcentagem muito reduzida e temos então o broad spectrum, são todos os canabinoides exceto o THC. E o isolado que não tem grande valor porque apenas tem CBD, um dos canabinoides. Nós temos duas concentrações, temos o 500mg e temos o mais potente de 750mg, que aconselho para situações mais crónicas. Os produtos são vegan, não são geneticamente modificados, são orgânicos, são de cultura artesanal mais controlada e um frasco em média dura dois meses e meio, três meses. Posso dizer-vos que há pessoas que já o frasco dura muito mais tempo, quatro, cinco meses. Depende muito de cada um. Chama a atenção também para os ingredientes. O nosso óleo só tem dois ingredientes, o que faz com que ele seja muito potente e efetivo. Tem óleo de sementes de canha, porque faz sentido ter o mesmo tipo de óleo como óleo condutor do CBD e tem o CBD. Se quiserem um sabor natural é apenas dois ingredientes, se quiserem um sabor natural de menta, porque não é artificial, o sabor tem três ingredientes. Mas por isso é que o óleo não é diluído com mais ingredientes e temos os resultados que temos. Quero passar agora, porque é isto que também interessa, é ouvir pessoas reais, a terem histórias reais, testemunhos do uso deste produto e que transformou as suas vidas, impactou as suas vidas e das suas famílias. Vou passar para ti, Luís, vou interromper aqui a partilha da minha tela e vou passar para ti para começares então a falar com o nosso primeiro convidado. Ok, espetáculo. Bom, antes de mais, obrigado, eu avisei que a Cristina percebia desse CBD. Foi um espetáculo. Obrigado, obrigado, Cristina, foi bastante esclarecedor. Eu estava aqui a ver as questões até antes de começar e estava aqui a Maria da Luz a perguntar qual é a composição do CBD. Eu acho que essa pergunta até já foi esclarecida, ok? Ok, então vamos falar sobre pessoas que estão a usar os nossos produtos e quais é que são os seus resultados. Nada melhor do que vimos pela própria pessoa e eu gostava de falar aqui um bocadinho com o Manuel Pinto. Manuel, podes ligar aí o teu micro. Olá, olá, boa noite a todos, desde já. Boa noite, Manuel. Estás a falar de onde? Eu estou aqui a falar do Porto. Mais propriamente da Maia. Da Maia, muito bem. Da Maia. Salve muito aqui o Norte está sempre... Bom, hoje estou de todo o lado, praticamente. Muito bem. Então, Manuel, conta-me lá um pouco como é que tu conheceste o produto, o que é que começaste a usar, ok? Um bocadinho da tua história. Ok, eu sou do Porto, mas cheguei aqui recentemente a Portugal porque eu estive há alguns anos a trabalhar em Londres e foi onde eu conheci o produto, ou melhor, o spray. A minha vida era bastante ativa, eu acordava às 5 da manhã, ia para o trabalho de bicicleta cerca de 15 a 20 minutos, depois trabalhava até cerca de 1 da tarde e da parte da tarde tinha mais um part-time em que lá eu fazia, eu levava, já tinha uma bicicleta e levava tanto pessoas de Londres, de turistas a visitar Londres, tudo a pedalar, novamente na bicicleta e dormia muito pouco. Eu era daquelas pessoas que tomavam muitos cafés, muitas bebidas energéticas e por aí fora, mas que continuava sempre cansado. Deitavas cansado e acordavas cansado, no fundo, não é? Exatamente, exatamente. Porque era sempre a pedalar, precisava de bastante energia e eu normalmente dormia cerca de 4 ou 5 horas por dia, quando eram 4 horas. E foi quando eu conheci um amigo meu, ele disse-me, olha, eu tenho aqui este produto que é totalmente natural, eu já sou um adepto de produtos naturais, mas não tinha conhecido nada como o Boost e então quando o produto chegou à minha casa, eu fiz exatamente conforme ele me disse, coloquei então o spray debaixo da língua, mantive mais ou menos 30 segundos, uns 60 segundos e só depois é que engoli. E posso dizer que no próprio dia eu senti uma energia, senti o meu corpo diferente e mais ánimo. E eu perguntei-me a mim, mas como é que isto pode ser assim uma coisa tão rápida? Eu pensava ter passado um mês, algo de género, mas algo fantástico, e ainda por cima, esse meu amigo disse, disse que tinha garantia, se não resultasse comigo, eu podia lhe enviar para a empresa que eles roubiam o meu dinheiro e eu fiquei assim, como é que pode ser isto? Mas realmente é incrível até que depois de o ter experimentado, fiquei afiliado desta estudante empresa. Para continuar a comprar os produtos e mais baratos também. Claro, também. Muito bem. Claro. Ok, Manoel, espetáculo, olha, muito obrigado pela tua partilha. Pode ser que ajude outras pessoas também com falta de energia. E vou passar aqui à Cristina, que ela também acho que tem aqui uma convidada. Claro. Então vamos falar agora com a Rosário Condesse, que tem um excelente testemunho relativamente ao Olicembed. Boa noite, Rosário. Boa noite. Conta-nos lá então a tua experiência, como é que tu conheceste este produto? Olha, eu conheci porque eu gosto muito de andar na internet e chamou uma atenção um anúncio no qual eu cliquei para saber mais informações e depois foi o Rui que acabou por me explicar como é que as coisas funcionavam, o que era o produto. Fiquei entusiasmada. Eu estava a recuperar ainda de uma cirurgia que tinha feito à tireoide. Portanto, eu tinha um tumor maligno, fui muito abaixo com a cirurgia, com os tratamentos todos que tive de fazer. Mas pronto, também tinha muitas dores na altura, de que eu não sabia ao certo a sua origem. E resolvi experimentar. Dei muito bem. As dores aliviaram, assim, ao fim de uma semana eu sentia-me muito melhor. Eu com essas dores que tinha não conseguia dormir. Eu dormia muito mal. Passei a ter um sono de qualidade. Passei a conseguir descansar, como deve ser. Entretanto, vim a saber, porque depois acabei por fazer exames médicos, vim a saber que aquilo que eu tinha era artrite reumatoide. Pronto, eu tenho artrite reumatoide. Felizmente tenho as dores controladas apenas com o óleo de CBD. Tomo 750, comecei com 500, depois experimentei realmente o 750. Com as dores que eu tinha, é o ideal. Mas estou muito, muito bem, finalmente. Espetáculo, Rosária. Fantástica. Então, tiveste resultados, tanto ao nível da tireoide, não é? Também da ocrino, como também depois da artrite reumatoide. Com a artrite. A artrite, então, em termos de dor, é uma coisa que não tem explicação. Muito bem. Só com o óleo de CBD ou já experimentaste o creme? Já experimentei o creme no inverno, porque as dores apertam com o frio. E tal como a Cristina Albuquerque estava a dizer, eu lembrei-me, é a minha cervical e é as minhas mãos. É as articulações das mãos, talvez também por causa do computador. Mas o que é certo é que de inverno aperta mais. E então o creme, o Relief, ajuda. É extraordinário aquilo num bocadinho. Podia ir em 20 minutitos e nós estamos aptos a trabalhar na mesma, sem qualquer dor. Espetacular. Muito obrigada, Rosário, pela tua generosidade na partilha. Está bem? Vou passar outra vez para ti, Luís. Ok. Muito bem. Então eu vou falar aqui com o meu amigo Augusto Ribeiro. Augusto, estás por aí? Estou sim. Ah, espécie. Muito bem. Então estás a falar de onde? Eu estou a falar de Nazaré. De Nazaré, da terra das grandes ondas. Da praia das ondas gigantes. Das ondas gigantes, não é? Por acaso não tiveste problemas por causa das ondas. Nunca caíste muitas vezes, não é? Te magoaste. Já, caí algumas e tive consequências também. Algumas assim, não foram graves, mas contribuiu. Mas a idade depois também não ajuda, não é? Claro. Então, desde os 17, 18 anos a fazer certo, agora aparece tudo. Fala que a água é quente aí, não é? Por isso também não é assim. Ah, então não. Isto não é o Brasil. Então, diz-me lá como é que conheceste o produto e porquê que começaste a tomar já agora um bocadinho da tua história? Olha, eu conheci o produto foi a partir de 2019. Isto, finais de 2018, 2019. E isto porquê? Porque a minha filha adoeceu, teve uma doença rara. Andámos aí praticamente um mês sem saber o que é que era. Várias idas às urgências à Nazaré, várias idas às urgências à Liria e sem saber o que é que era. E então falei com um amigo, teve resultados com consumo natural e esse amigo indicou um outro amigo e esse amigo então é que me deu o link para pesquisar sobre o óleo CVD. Adquiri o óleo CVD e comecei a tomar mais a minha filha, a dar o apoio à minha filha e as coisas raravelmente começaram a funcionar, mas começaram mais a funcionar para o meu lado e para o lado da minha filha, porque nós nem sabíamos o que é que estava a passar com ela. Conclusão, após três dias, quatro dias de tomar o CVD, eu trabalho nos sapadores Florestein e o trabalho de sapador é muito agressivo, pessoalmente para a coluna, porque temos que andar com uma máquina atrelada ao nosso tronco praticamente quase o dia todo e então já tinha, já tinha espondilocervical, já tinha as hernias descais e agora acabei por ganhar uma artrocervical. E na altura que eu comecei a usar o CVD, após três dias, as coisas começaram-se realmente a notar, usava uma cinta para apertar a zona lombar para não sofrer muito, porque todos os dias chegava a casa, antes de tomar o óleo CVD, chegava a casa, tinha que me deitar no chão, tinha que pôr uma borracha de água quente, tinha que tomar comprimidos, tanto para as dores como para os músculos. E desde que eu comecei, na altura que eu comecei a tomar o CVD, passando três dias, eu não tentei logo uma diferença fabulosa, automaticamente deixei de trabalhar com a cinta, servi com a cinta lombar e as coisas começaram a correr, comecei a ter resultados, comecei a deixar de ter dores e então as coisas aí melhoraram e então continuei a tomar o CVD. Depois, entretanto, a minha filha, as coisas agravaram-se, acabou por ir para o hospital para Coimbra, para o hospital pediátrico, e tinha mandado vir o último frasco de CVD, que era o 500, já na altura já tínhamos consumido para aí uns dois frascos, os resultados começaram, começaram cada vez melhor, na altura, depois deixei, 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 a minha filha deixou consumir o CVD, porque nós não sabíamos como, ainda não tínhamos aquela, aquela, aquela informação recuada sobre o, sobre o, sobre o CVD, o que é que fazia, o que é que não fazia, o que mais estava ligado. E depois, ele vai dar o problema dela e então a ocultámos por, por não dar, deixámos de dar o CVD à minha filha. E aí eu continuei a, a consumir o CVD. Nas idas e vindas todos os dias ir para Coimbra, eu acredito que o CVD ajudou, completamente. Em aspectos no psicológico, eu acho que se não tivesse o CVD, se não, se não tivesse a conseguir o CVD, talvez as coisas eram, fossem mais graves e eu tinha que dar apoio à minha filha e à minha esposa que passaram lá, praticamente, acho que foi um mês, ela teve praticamente um mês sem ir fora de casa. E eu todos os dias ia e vinha. De maneira que, somente, deixei de ter bateria, e a partir daí continuei a tomar o último frasco que eu tinha, que eu tinha a adquirir e depois deixei, deixei de tomar, disse que finais de março, março, mês de março, deixei de tomar. A final de 2019 tive uma crise lombar que mandou-me para a cama. E quem tem esta patologia sabe o que é que eu estou a falar, as dores são imensas. Uma pessoa, mesmo deitada, não se consegue virar nem para um lado nem para o outro. É preciso fazer uma ginástica brutal para se poder virar para o lado. Já te disse. E foi na altura que eu então entrei em contacto com esse meu amigo, com esse colega que agora era meu amigo. E aí tornei-me distribuidor porque já tinha tido resultados espetaculares anteriores. E tive aquele espaço em tomar o CBD e as coisas a gravarmos. Com o inverno pelo meio, não é? Tal e qual. E também, pronto, e derivado à perfeição que eu tenho, as coisas também a gravar. E então decidi voltar a tomar o CBD. E não falhar. E não. E ajudar as pessoas a passar a palavra daquilo que eu estava a passar e os resultados que eu tinha tido. Porque há muita mal, pessoalmente a minha geração que tem estes problemas na coluna. E passar a mensagem e ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. E a tua filha neste momento está a tomar o CBD? Sim, toma. E toma o CBD e toma os sprays, toma o pique, ela adora o pique, o spray pique, que é bom, que reforça o sistema ambiental. E as coisas estão a querer lindamente e agora é ajudar a passar a palavra às pessoas. Pode ser que possas ajudar outras pessoas com os mesmos problemas, não é? É essa a minha missa. Muito bem. Augusto, muito obrigado pelo teu testemunho. Obrigado por estares aqui presente connosco, ok? Sempre. E passo agora para a Cristina novamente, que tem ali uma amiga à espera. Exato. Obrigada, Augusta. É o teu testemunho é brutal. Eu quero chamar agora uma amiga, a Cláudia. E Cláudia, passo a palavra para ti. Tu estás ainda mais a norte, não é? Tu és daqui da... Somos... Já fomos vizinhas. Tivemos um tempão sem nos vermos e o destino quis que nós nos cruzássemos outra vez é incrível e nós não podemos recusar esta... o que dita o universo. Então fala-me um bocadinho da tua história, como é que este reencontro aconteceu. Ora bem, olá a todos. Eu conheci o CBD num grupo de colegas, de amigas que têm fibromialgia, como eu. e em conversa com uma das doentes, ela falou-me no CBD e eu resolvi experimentar as gotas dela e tive... eu estava com uma crise bastante forte e tomava imensa medicação para as dores e tive o efeito imediato e fiquei incrédula. mas quando comecei a tomar estas gotas, quando reencontrei a Cristina e ela me apresenta o full spectrum, e eu conheço muito bem o meu corpo e já há muitos anos que eu sofro de fibromialgia, eu sei que aquilo que eu senti foi muito diferente de quando tive a primeira experiência com o CBD. eu já estou a tomar há uns meses, mas ao fim de uma semana já estava a ter resultados muitíssimo bons. Eu já deixei toda a medicação que eu estava a fazer, antidepressivos, ansiolíticos, só ainda não consegui deixar o relaxante muscular e porque à noite pronto o meu corpo funciona de forma diferente e ainda não consegui deixar, mas eu vou conseguir. Eu tenho uma energia que já não tinha há muitos, muitos anos. O ano passado tomei a decisão de sair da empresa onde estava já há 19 anos porque não estava a conseguir, não era compatível a minha doença com o trabalho e então decidi tomar essa... Eu acho que foi uma loucura saudável. E mudei-me e estou aqui, agora não veem, mas estou aqui em Paredes de Couro, sou de Gaia. Mudei-me para Paredes de Couro e estou a ter uma vida mais saudável e feliz. E passei esta fase da quarentena que foi muito complicada, mesmo com uma paisagem lindíssima porque tive a tomar conta da minha mãe e da minha sogra que são bastante idosas e acho que com o óleo eu consegui sobreviver a esta loucura total. E não retomei os antidepressivos, nem os ansiolíticos, nada. Por isso para mim é tudo, é tão bom. Porque quem tem dores, quem tem dores durante anos e anos e anos e anos e de repente com umas gotinhas consegue ter qualidade de vida, não queremos mais nada, mesmo. Ainda não consegui eliminar a dor lombar, mas isso já é uma coisa mais estrutural. Mas se calhar tenho que experimentar o creme. mas a minha experiência é essa. Eu não posso dizer absolutamente nada de mal. Mudei a minha vida por completo e o óleo também ajudou bastante esta mudança. Por isso acho que sou uma mulher muito feliz, muito bem com a vida e... Eu não preciso muito mais, a sério. Eu fico assim um bocadinho constrangida de estar a falar da minha experiência porque é muito real, a sério. Eu às vezes não acredito que isto é possível. Umas gotinhas tão simples que tiram umas dores e me provocam um bem-estar. E é isto. Ah, Cláudia. E percebem agora porque é que eu sou uma apaixonada pelo produto, não é? Porque quando nós impactamos a vida de alguém assim, e eu conheço este testemunho e ainda me arrepia falar nele, nós temos que falar, falar, partilhar esta mensagem. Depois as pessoas fazem com a informação o que entenderem, não é Cláudia? Exatamente. Mas nós temos que tornar isto viral, porque há muita gente à nossa espera, não é? Obrigada, Cláudia, de coração. Nada, nada. E estou muito grata por estares hoje aqui a dar o teu testemunho também, está bem? Obrigada. Um beijinho, obrigada. Já. Vamos passar então agora ao Arthur. Arthur, vamos para o Sul agora. Estás bem? Não te estou a ouvir, tens que ativar o teu micro. Ok, perfeito. Boa noite a todos. A minha experiência com o CBD foi muito rápida. Já conhecendo esses benefícios, eu estando a passar por uma situação de horror emocional um pouco complicada, entretanto conheci, soube que um projeto com óleo CBD estava a entrar em Portugal e, como eu já tinha dito para comigo, era o produto que me faltava. Contactei de imediato a pessoa, fiz uma filia, já não havia necessidade de estar a procurar por mais informação. O certo é que comecei pelo 500mg e o meu sono era muito intermitente porque essa situação, que ainda não consigo ultrapassar, que não é fácil, levava-me a isso. E, por isso, com o consumo do óleo e do CBD, passei a ter mais horas de sono, mais tranquilidade e o tal acordar mais tranquilo, porque acorda-se por vezes mais cansado do que antes de dormir. Isso deixou de me acontecer. Depois tomei o 750 e a coisa manteve-se. Ultimamente tive experiências, foi com o creme, aqui num joelho, que a fazer a caminhada fazia um certo esforço e a dor me vinha. Eu agora há três dias, incluindo hoje, aplicando o creme no joelho, repeti o mesmo circuito de caminhada a descer, outro a subir, e as dores deixei quase de ter sentido. Tive um nome dos precoços que não sentia mesmo dor. Pronto, e eu devo isso aqui ao relíquio. Mais energia também, mesmo nas caminhadas e não só no meu dia a dia, com o boost. Os óleos para mim já estão em estado a ser fabulosos também. Sucessivamente foi isso comigo. O boost que é o spray, correto? Que é o spray, sim. Muito bem. Também tens esse aporte de energia. Muito bem, tem. Fantástico, Arthur. Estou tendo uma experiência também com o spray do Trim 365, porque como tem composição de fibras, faz trabalhar muito mais o sistema gástrico. Uma melhor. Muito bem. Fantástico, Arthur. Olha, obrigada pela tua partilha, pela tua generosidade. Vou passar outra vez para ti, Luís. Passa a bola para ti. Cá estou eu. A ver se tem o Rui Rosário, se está pronto, para podermos conversar aqui um bocadinho. Então sim, boa noite Luís. Tudo bem? Então, está tudo bem? Está tudo bem? Voltámos ao centro do país, não é? Exatamente. Andamos aqui para baixo e para cima. Exatamente. A internet, o tempo bom é de nós nos ligarmos a todo lado. Não interessa onde é que nós estamos, podemos fazer tudo. Então, Rui, como é que conheceste o produto e porque é que começaste a tomar? O que é que tinhas antes e o que é que te sentiste depois? Pronto. Eu sou aqui do centro mesmo do país, de Torres Novas. Luís conheço, que já cabe algumas vezes. Eu comecei, eu curiosamente, eu conheci o produto, mas foi no sentido inverso. Porque, assim, eu já venho do marketing de redes já há muitos anos e chegou uma altura em que eu avaliou meado que eu não via empresas que tivessem o potencial para que eu me elevesse num projeto novo. E acontece que foi através de ti, pronto, que entretanto conheci a empresa. O CBD eu conhecia muito pouco porque eu nunca fui muito dado a putos naturais, confesso que nunca fui muito ligado a isso. Mas o que é certo é que é assim, eu tenho uma atividade ligada à gama de distribuição, depois tenho uma atividade também que é muito cansativa a nível psicológico, que tem a ver com o stock market, com a parte financeira e com o network marketing que eu faço. E o que acontece é que eu sempre tive uma vida muito agitada e houve uma altura, devido a um problema de ansiedade crónica que eu tinha, que eu, pronto, comecei a entrar na onda dos ansiolíticos, como o popular Xanax e assim, esse tipo de pessoas dizem que são altamente deficientes. E que eu, pronto, e que houve uma altura que consumia mesmo muito, pronto, e na altura já não sabia, já experimentei vários medicamentos, na altura com o psiquiatra, para saber se podia fazer, tirar aquilo e eu não conseguia. O que é certo é que, pronto, eu comecei a tomar o CBD, depois de já estar dentro da empresa, comecei a pesquisar um bocadinho mais, tomei logo, quando o vi, e o que é certo é que passado, digo, eu tomava 3 a 4 comprimidos de Xanax por dia. E eu cheguei a uma altura que tinha assim, porque a mãe andava muito, eu dormia pouco, não tinha tempo para dormir, não tinha para nada. O que é certo é que demorou cerca de 2 dias para eu largar aquilo completamente, e quem ainda, e quem sabe o que é que é esse tipo de saúde, que são altamente, que são drogas legais, são drogas futuras, legais, não tem mais nada aquilo. E eu passado 2 dias eu não larguei completamente, eu ainda ainda testei, ainda comecei a tomar só um, mas cheguei mal, cheguei passado 3 a 4 dias e já não tomava nada. Mandei aquilo fora, mandei uma caixa quase inteira fora, pronto, e continuo a tomar o de 500, porque até eu dou muito o de 500, embora já tenha testado o de 750, que acaba por ser, para mim, acaba por render mais, acaba por ser mais efetivo. Então, é assim, mas pronto, a partir do dia nunca mais levei a isso. Quantas gotas tomas? De qual? O 750 tomo 4 por dia. 4? Duas vezes ao dia ou só 4? Duas vezes. Não, 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 duas mais duas. Duas mais duas. Ah, duas mais duas. É para teres um bom cliente, tu andas a gastar pouco. Mas eu sei que sou, mas pronto. O único problema deste produto é que dá para muito tempo. É, é, pronto, exatamente. Para quem, olhando para a verdade comercial, acaba por ser um pouco mal. Para quem quer, para quem quer ganhar dinheiro com isto. Mas pronto, mas realmente, é assim, mudou muito. Eu também tenho um problema de, pronto, ganhei, eu como cheguei sempre por muito ténis, fiz sempre muitos trabalhos de ginásio, e também derivado ao trabalho e às mais posturas. Também ganhei uma área de escala, tal como o Augusto, o Augusto tem três, que está pior ainda. E eu tive para ser operado. Eu tive a cirurgia, eu tive a cirurgia em marcada, realmente porque eu cheguei a uma altura que até tinha um bocado de problemas em andar, em andar, que tinha carizes que estava mais de uma semana, que tinha muitas dificuldades em andar. Entretanto, comecei a tomar o ACVD-1 para ir uns dois, três meses antes da cirurgia estar marcada. O que é certo é que as duas começaram a desaparecer. Eu rotei isso ao meu ACVD-1 e ele me disse, epá, então vamos fazer uma nova ressonância, antes de operar, para ver como é que isso está. E o que é certo é que a hérnia tinha regredido. E eu já voltei a jogar ténis, já voltei a jogar, a fazer as testes que eu gosto, porque eu já há muito tempo não sei o que é ter dores. E a hérnia continua cá, mas literalmente o médico só me disse… Está desinflamado, no fundo. Exatamente. O médico só me disse, se está a fazer bem, continua e não vamos operar. E não foi operado. É porque crescendo a coluna a gente nunca sabe. Exatamente. Ele tremou terra e acabou-se. Era o que ele dizia assim, uma cirurgia é uma cirurgia. Há a coluna e fazem centenas. É pá, mas às vezes pode correr mal e as coisas de gente nunca sabem. Claro. Não, eles podem dizer assim, epá, tem uma percentagem de sucesso de 97%. E um gajo dizia, epá, isso é porreiro. E eles normalmente costumam dizer, se não fizeste parte dos 3% é… É, exatamente. Há de 3%, não é? Fazemos ter a usar… Fazemos ter a usar… A coluna é sempre bastante, bastante complicada. Ok. E embora eles sejam pessoas… Pronto, e foi isso. E basicamente foi isso. E vais partilhando, não é? Olha, e eu agora até sei que pronto, ali às vezes falando com grandes coaches mundiais, mas eu por acaso descobri há pouco tempo um senhor que se calhar pouca gente conhece, um senhor que se chama Brandon Burchard, que eu sigo muito e compro livros dele e também… Ele é o homem que diz, embora não o diga. Pronto. Que anda neste mundo como tu, sabe feitamente de quem é que eu estou a falar, que é um dos outros mais… Mais pessoas do mundo. E ela é uma pessoa que é consumidora. Uma pessoa… Ah, eles. Também são seres vivos, também têm os seus problemas e têm que trabalhar neles. Oi. Muito obrigado pela tua partilha. Muito obrigado. E vais a ficar nas férias no Brasil que já chega. Mas não me querem deixar de ir embora. Já fiz, exatamente. Um abraço. Um abraço, obrigado. Nada. Muito bem. Cristina. Epá. Obrigada, oi. Testemunho… Eu também uso. Obrigada, oi. Antes de mais, eu não conhecia a tua história contante por menor, é de facto… E é tão diversa a aplicação, é muito curioso. Em relação a mim, como vos disse, quando entrei para esta empresa eu fiz a minha pesquisa e curiosamente eu já estou nesta indústria da nutrição, da suplementação alimentar há seis anos e que chamou-me a atenção este produto pela planta e por aquilo que tinha feito a um amigo que eu tenho nas redes sociais. Eu não procurei o produto por nenhum problema específico, mas quando eu entrei para a empresa eu precisei de… nós temos que ser produto do produto, não é? Não vou recomendar algo que não conheça e aqui em casa toda a gente consome CBD. Toda a gente consome óbvio, eu tenho uma filha de 9 anos e que é sagrado todos os dias que nós não temos que… nós temos que prevenir, nós apostamos na prevenção. E de facto o nosso sistema imunitário tem estado super bem, eu não me lembro do Francisco ficar doente, mesmo situações que nós tenhamos de dor rapidamente são resolvidas e eu comecei a dormir muito melhor. Eu não tinha problemas de sono, confesso, mas o pouco que dormia, porque às vezes nós trabalhamos muitas horas e temos hora para levantar e acordava na mesma com muita energia, eu sou uma pessoa muito ativa, mal acordo, eu tenho que estar… é multitask, não é? Nós fazemos muita coisa e eu tenho… eu não noto esse cansaço, muita energia, sinto sempre muita energia, desde que não para, não é? E eu acho que o óleo tem um papel fundamental. E depois situações muito pontuais, desde dores de ouvidos, colocarmos uma gota e passa, desde o Bruno tinha um quisto sinovial e o quisto desapareceu, mas nós nem percebemos, passado uns meses que começámos a tomar, olha, o teu quisto desapareceu, não é? Porque são tudo processos inflamatórios que vão aliviando. O que é que eu vos posso dizer mais a parte da gestão emocional? Porque nós quando trabalhamos e quase toda a gente hoje em dia vive num stress tremendo, não é? Porque nós temos que fazer várias coisas e temos vários papéis e é uma gestão emocional como eu nunca vi. raramente me salta à tampa, a forma como nós gerimos esse stress é completamente diferente, não é? Porque ainda agora, Luís, tu quiseste passar os teus slides e, não é? Passa à frente, não é? Nós temos uma calma, temos, e eu penso muito, eu sou uma pessoa que penso muito sobre as coisas, eu tenho uma calma na gestão desse stress do dia a dia. Por isso eu não procurei o CBD por nenhum problema, graças a Deus que eu saiba, porque nós nunca sabemos o que é que ele está a fazer por dentro do nosso corpo, mas de facto coisas visíveis foi o sono reparador, a forma como eu acordo, a energia que eu tenho e a gestão emocional, não é? Quando se tem filhos pequenos a forma como às vezes nós gerimos assim é com muito mais calma. E eu noto isso, para além de todos os testemunhos que vou tendo com clientes e com afiliados e com família, é de facto uma coisa fantástica e é por isso que eu não paro de falar deste produto, porque eu tenho que ajudar mais pessoas e foi assim que tudo aconteceu e obrigada à pessoa que se cruzou comigo quando eu estava à procura da empresa, que tinha este produto e que foste tu, passo da bola, obrigada, estou-te grata para a minha vida inteira. Porque nunca tive tanto prazer a desenvolver uma atividade como estou com esta e não posso falar mais. Muito bem, pronto. Ok, bem, eu no fundo eu conheci o CBD, eu já tinha ouvido, já andava a ouvir falar do CBD já há alguns meses e andava à procura de tal para desenvolver e quando o meu irmão disse assim, olha fala com um amigo nosso norte-americano, porque ele está a trabalhar com o CBD e se calhar era bom tu poderes partilhar, porque já ouvimos falar que o produto é bom e Portugal já tem o produto aprovado, estava a ser aprovado e então disse, olha porque não distribui-lo em Portugal, começar por Portugal, estamos na Europa toda, não é? E então foi assim, mandei vir, comecei a usar, dei aos meus pais para usar, também, eles tiveram resultados, a minha mãe demorou 30 dias porque era cannabis, mas passado esses 30 dias depois lá, lá teve que usar, teve resultados na sinusite, lembro-me do esófago, o meu pai nas dores das costas, também tem 3 hernias de cais, fez muita musculação, o turismo quando era novo, e eu também fui usar, estava com bastantes dores, usei, apliquei, aplicava na cara, às vezes tomava, metia nas mãos, aplicava em tudo, o cabelo não cresceu por causa disso, mas foi bom. E uma das coisas que eu comecei a notar, eu fui atleta da alta competição no Judo, por isso, Judo é um desporto que tem muito impacto, fiquei muitas vezes de cabeça, por causa aí, aqui na live estava aí um amigo meu, o Jorge Afonso, andávamos muitas vezes pegados um com o outro em competições, e somos amigos, uma coisa é competição, outra coisa é cá fora, e ele sabe perfeitamente, também deve ter as suas mazelas, eu tive retores de ligamentos nos joelhos, nos tornozelos, os ombros fora e tudo mais, e isso a partir de uma certa idade, a partir dos 30 começa-se a notar, a partir dos 40 pior, eu este ano faço 50, por isso, tem que estar no ponto, não é? E uma das coisas que eu senti depois de sair do ginásio foi uma dor nas costas, que muitas vezes me doía, e os meus pais já estavam a usar o creme, disseram que nos joelhos, isto meia hora é um espetáculo, então vou experimentar também, e o que é certo é que eu apliquei o creme, deitei-me, com uma borracha de água quente, quem anda nessas andanças tem que ter sempre a mão, e passaram-te bem meia hora, disse, tem que ir à casa de banho, e ele tem que ir à casa de banho, só quando voltei, é assim, olha, não me deu nada, e não me voltou a doer, foi mais interessante, mas com o trim 360, quis perder ali um pezinho, perdi dois quilos na primeira semana, não modifiquei absolutamente nada da minha dieta, tomo o boost antes de ir para o ginásio, tomo o pico, tomo praticamente todos, só não tomo o sleep, não preciso, e tomo o CBD duas vezes por dia, duas, três gotas, e acho que é maravilhoso, e é maravilhoso acima de tudo, é os resultados que as pessoas têm tido com ele, e acho que é impressionante, um produto… Ah Luís, posso fazer uma coisa… Estão pequenos para conseguir termos resultados, diz Rui. Ah pronto, é assim, eu queria só dizer, porque a Claudia Borges, ela também tinha um testemunho muito giro, porque ela é derivada, pronto, mais pelo filho dela que tem autismo, mas caiu a uma trevoada, não sei se, aqui também caiu uma chuvada muito grande, de repente, e ela ficou sem luz, ela disse para avisar, mas vejam o vídeo dela, porque há muito vídeo dela… Está aí o vídeo, está aí o vídeo que está registado, ela teve excelentes resultados com o filho em termos de autismo… Sim, em termos de autismo, sim, muitas coisas mudaram muito, é pena, mas quem quiser ver tem o vídeo dela… Porque no fundo, no fundo, é assim, uma criança que tem um problema de autismo, mexe com a família toda, é a parte emocional dos pais, eu imagino que aquilo é assustador… É, mas as coisas mudaram realmente muito, muito, muito na vida dela em relação ao filho, e também nela, mas pronto… Exato, também nela… Também nela, mas o filho realmente… Porque mexe com o ecossistema todo, mexe com o ecossistema todo… A pena ela hoje não ter conseguido, mas… Não, não tem… Vamos pedir um videozinho para ela partilhar aqui no… Não tem energia mesmo, foi que ela disse, não consegui aquilo que o Ana e Mirandela… Acontece? Ela manda umas alheiras para o pessoal, pronto, e depois… Está bom, sim senhor… Está presente, espiritualmente, não tem problema nenhum… Ok, era só para dizer isto que ela… Tá, obrigado, obrigado. Bem, no fundo, basicamente, era isso que nós queríamos partilhar convosco, Aquilo que eu recomendo é… Falem com a pessoa que vos convidou aqui para o grupo, se quiserem experimentar o nosso produto, que acho que é algo que nós temos que colocar na nossa alimentação, rumo parte da nossa alimentação. Não é só quando temos problemas, porque às vezes eles estão cá e de repente aparecem… Ah, ficou com um problema naquele dia… Não, já estava lá, não é? Naquele dia é que se notou mais… E nada melhor que a prevenção, porque é o melhor investimento que nós podemos fazer no nosso corpo… Não temos outro para ir viver… Pelo menos por agora ainda não dá para sair do corpo… Por isso é melhor que a gente o trate bem… Não precisa tratar sempre bem, mas… A maior parte dos dias devemos tratar-o bem… E é uma coisa que eu também quero dizer, porque assim… Às vezes as pessoas podem pensar que isto não é para todas as idades… Mas eu curiosamente… Uma das últimas clientes que fiz é uma senhora com 90 anos… Com 90 anos, já está numa idade muito avançada, que tinha várias dores nos ossos… Que quase não dormia e tomava muita medicação… E ela está completamente diferente… Estou tentando falar de uma pessoa de 90 anos… Só para as pessoas me pensarem que isto é só um produto que é… Só para uma certa idade, não? Não, não… Desde crianças… Bebés… Já tive bebés… Cães… Gatos… Tudo o que mexe e que tem sistema endocanibinoide… Pode e deve tomar… Isso é que é… É essa que é… É que é, não é? Porque as pessoas… Como a Cristina há pouco esteve a explicar… Nós temos o nosso melhor sistema… O CBD está no leite materno… Por isso quando as pessoas dizem… Ah, é CBD… É que é canábis… Se alimentarmos os filhos… Se amamentarmos os filhos… Estiveram a ganar… Por isso… Não… Não é mais nada do que isso… Do que o nosso sistema tem… Por isso… Eu gostava de vos agradecer… A todos… A Cristina… A Cláudia… A Augusta… A Arturo… A Rui… A Rosário… E a todos vocês que tiveram a assistir… E que vão assistir… Porque o vídeo vai ficar aí… Muito obrigado… A todos nós… Por… Por terem estado presentes… E por verem este vídeo… Se vocês conhecem alguém que este produto pode ajudar… Falem com a pessoa que vos convidou para o grupo… Ok? Se quiserem também… Partilhar com outras pessoas este produto… Falem com a pessoa que… 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 Que vos convidou para o… Para o… Para o… Para o grupo… Ele vai explicar… Como é que vocês o podem fazer… Ok? Então… Da minha parte… Da nossa parte… Muito obrigado… Por tudo… Uma boa noite… E até breve… Obrigada… Obrigada… Obrigado Luís… Obrigado Cristina… Obrigada… Obrigada a todos… Obrigada… Obrigada… Pois… Continua… Pronto… Olha… É assim… Mas são coisas que acontecem… Não é? Coisas reais… Com pessoas… E nós temos que gerir na altura… Estão a ver… Não manda fazê-los… Nem dormia a sesta… Pois é… Não dormia a sesta para fazer os slides… Ou podia estar a ver uma sériezinha na Netflix… E… Pronto… Não é? Mal… Alguém vai ter que os ver… Mas olha… Mas olha… Te falaste deles… Falaste deles… Falaste deles… Exatamente por teres feito… Não é? Fizeste… E conseguiste perfeitamente falar… Falar… E… 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 Isso quer dizer… Pois… Está bem… Foi excelente… Foi excelente… Bom pessoal… Agora… Vamos fazer o acompanhamento… Quem… Quem viu… Correiro… Quem não viu e está lá… É pá… Falem com eles… Se não viram… Digam que vai lá estar dois dias… Vai lá estar mais… Mas a gente tem que fazer… Criar o sentido de… Urgência… Urgência… Ok… Por isso… Digam sempre assim… Olha… Está quase… Mas eles vão tirar… Percebe? Não a ver já… Porque se a pessoa disser assim… Olha… Depois eu logo lá vejo… Depois não vejo… Olha… Correu bem… Não correu… Fora isso… Eu acho que foi um espetáculo… Acho que sim… E depois tocou em tantas coisas diferentes… Não é… Problemas de… Hérnias… De ossos… Problemas… Endócrinos… Problemas de fibra… Problemas de ansiedade… A história do Rui é brutal… Isso é… Agora já sabemos… Porque é que ela… Mas… Não… Não… E em dois dias… Dois ou três dias… Deixar de tomar a medicação… Isso… Também é porque ele é forte… Psicologicamente… E quis… É pá… Escorpião… Uma coisa nossa… Espetacular… Espetacular… Está bem… Olha… Foi muito fixe… O vídeo dele… Eu já tinha visto o vídeo dele… E… Eu até fiquei assim… É pá… Olha… Também não… Também não sabia… Muito… Muito bom… Mas isto tem tudo a ver… Mesmo com a… Quando proíbem a plantação… Deixa… Deixa de haver a nossa cadeia alimentar… Esses… Exocannabinoides… Não é… Aquilo que nós não produzimos… E que temos que ir buscar… E aquilo que nós produzimos não chega… E começa a aparecer… O síndrome de eficiência do sistema… Endocannabinoide… Quando as pessoas percebem isto… É fácil perceber… Ainda por cima… Que nós temos receptores… É fácil perceber… O que é que nós temos que ir buscar… E porquê que isto funciona rapidamente… Porque o corpo reconhece… Não estás a dar nada… Que é aquela questão da chave… Que vai entrar na fechadura certa… Não é? E que vai rodar… Sim… Porque nós estamos preparados para receber… Por isso… Essa questão é… É… Pronto… Faz sentido… Essa é quando as pessoas querem saber o porquê… O porquê… As pessoas começam a tomar… Porque os outros tiveram resultados… E ouviram as histórias… Epá… A história é a coisa mais poderosa… Isso é poderoso… Poderoso mesmo… Há duas semanas… Há três… O project… Para o negócio… Sim… Há um impacto tão grande… No caso… Até tivemos lá mais gente… Hoje tivemos ali 30… 30 pessoas a ver… E alternando… E… E tudo mais… Mas… Tivemos mais pessoas… Tivemos… Mas houve muitas pessoas a entrar em contacto comigo… Por… Por Messenger… Principalmente amigos meus… Pessoas que já me conhecem… Um deles já inscreveu-se… Foi o António… O António… O António… O António… O António Soares Neto… E este… Que entrou… Exato… Pronto… Pai… E é bom ter uma pessoa dessas coisas… Ele é muito bom com os produtos naturais… Ele… Ele é muito bom nisso… Por isso é… É bom que ele aprenda… Já encomendou… Por isso tenho mais pessoas que… Que querem encomendar… Vamos lá ver… Isso é… Vamos lá… Enquanto não se inscreve… Não… Não conta… Para o Campeonato… Pois não… É só intenções… Vamos lá esperar mais um… Para fazer nos quatro… E… E pronto… Para ver se… Também fecho-se em capa… Exatamente… Isso é que é importante… Nós todos usarmos a nossa forcinha… Não é? Vamos lá… É para depois vocês fecharem o vosso também… Exatamente… Duplicar… É isso… Bom pessoal… Então… Obrigado… Nada… Boa noite a todos… Boa noite… Boa noite… Vou escrever… A ver se são os vossos convidados ou não… Ok… 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 Par Tchau… Ok… Tchau, tchau.